Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos apresentar a lista das 15 melhores cidades para se viver no estado de Santa Catarina, com base no IDHM. Na 15ª posição, a cidade de Iomerê, IDHM de 795. A população de 2.927 pessoas, fica a 403 quilômetros de Florianópolis. Na 14ª posição, a cidade de Brusque, IDHM de 795. A população de 131.703 pessoas, fica a 101 quilômetros de Florianópolis. Na 13ª posição, a cidade de Tubarão, IDHM de 796. A população de 104.937 pessoas, fica a 141 quilômetros de Florianópolis. Na 12ª posição, a cidade de Itapema, IDHM de 796. A população de 63.250 pessoas, fica a 68 quilômetros de Florianópolis. Na 11ª posição, a cidade de Concórdia, IDHM de 800. A população de 74.106 pessoas, fica a 467 quilômetros de Florianópolis. Na 10ª posição, a cidade de São Miguel do Oeste, IDHM de 801. A população de 40.090 pessoas, fica a 657 quilômetros de Florianópolis. Na 9ª posição, a cidade de Rio do Sul, IDHM de 802. A população de 70.100 pessoas, fica a 191 quilômetros de Florianópolis. Na 8ª posição, a cidade de Jaraguá do Sul, IDHM de 803. A população de 174.158 pessoas, fica a 187 quilômetros de Florianópolis. Na 7ª posição, a cidade de Rio Fortuna, IDHM de 806. A população de 4.601 pessoas, fica a 190 quilômetros de Florianópolis. Na 6ª posição, a cidade de Blumenau, IDHM de 806. A população de 352.460 pessoas, fica a 148 quilômetros de Florianópolis. Na 5ª posição, a cidade de São José, IDHM de 809. População de 242.927 pessoas, fica a 15 quilômetros de Florianópolis. Faz parte da região metropolitana de Florianópolis. Na 4ª posição, a cidade de Joinville, IDHM de 809. População de 583.144 pessoas, fica a 183 quilômetros de Florianópolis. Na 3ª posição, a cidade de Joaçaba, IDHM de 827. População de 29.827 pessoas, fica a 391 quilômetros de Florianópolis. Na 2ª posição, a cidade de Balneário Camboriú, IDHM de 845. População de 138.732 pessoas, fica a 81 quilômetros de Florianópolis. Na 1ª posição, a cidade de Florianópolis, IDHM de 847. População de 492.977 pessoas, fica a 1.672 quilômetros de Brasília, capital federal. Lembrem-se de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraços e até o próximo vídeo.